Hey guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Major e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esse caderno. O de vocês não precisa estar exatamente igual, só que a ideia dele que é pegar um caderno e colar várias coisas de revista, impressora, enfim. E o meu ficou assim. Eu peguei coisas de revista, das minhas séries favoritas, eu colei esses estrazes, eu peguei coisas tumblers. Então, se vocês quiserem aprender a fazer mais ou menos esse caderno, continue assistindo. Vocês vão precisar do seu caderno e de contact adesivos e revistas para decorar. Como eu usei esse caderno ano passado e eu vou reutilizá-lo esse ano, eu quero mudar a sua capa. Então, eu vou começar colando papel contact preto, mas vocês podem deixar da capa que tiver mesmo, se for uma cor lisa, ou podem colar qualquer outro tipo de contact ou até pintar. Agora vocês usem uma régua para ir empurrando assim o contact, para não deixar nenhuma bolha. Agora você vai selecionar o que você quer pegar das suas revistas e cortar. Ou tirar xerox e cortar o xerox se você não quiser cortar a sua revista. Mas eu vou cortar minha revista. Música 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 Tá galera, eu já cortei um monte de coisa aqui, então agora eu vou ajeitar para colar. Música 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 Bom gente, agora para finalizar, a gente vai passar um contact transparente. Música Música Essa parte não é obrigatória, mas eu colei o mesmo contact que eu colei na capa, na contra capa, para ficar mais bonitinho. Então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no meu canal. Um beijo e comentem aqui embaixo se vocês fizeram esse caderno. Tchau! Tchau!